Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely Oh, mas ele assiste ela tão triste Tau e ten e young e lovely The gal from Ipanema Goes walking And when she passes She smiles, but she doesn't see Oh, mas ele assiste ela tão sozinha Oh, mas ele assiste ela tão sozinha E aí E aí Oh, mas ele assiste ela tão sozinha 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 A CIDADE NO BRASIL